Profissionais de cidades do Alto Paranaíba e do Triângulo Mineiro participaram hoje em Araxá do primeiro fórum técnico de educação, o Educare, em pauta educação que transforma. A atenção redobrada tem razão de ser, no palco palestrantes de renome nacional na busca pela solução dos problemas modernos da educação. Os profissionais que hoje estão aqui trabalhando junto com a gente estão lidando no dia a dia com essas dificuldades e trazendo inovações para eles. As palestras focam realmente na inovação, no modelo hoje de sala de aula, com um padrão inovador, trazendo novas perspectivas e orientando esses professores a relacionarem com esse novo aluno. Discussão que se estendeu durante todo o dia. Além de palestras, os participantes vivenciaram momentos de debate e apresentações artísticas. O professor, músico e pesquisador Nelly Spreia usou o lúdico e a experiência em sala de aula para mostrar aos professores e profissionais da educação como uma mudança de foco pode gerar profundas transformações. Ele apresentou um olhar sobre a visão do outro. Em uma turma de 25, 30, 35 alunos você descobre a variedade que tem, a diversidade humana que tem e começa a agregar dentro do teu planejamento, do teu dia a dia, essas variações de significado. Você começa a ouvir mais e contemplar melhor aqueles que estão ali à tua frente e que esperam a tua condução. Esta foi a primeira edição do Fórum Educare. Auditório lotado. 1.200 educadores estiveram fora de sala de aula para traçar um novo caminho para o que propõe fazer dentro dela. Foram quase oito horas de aprendizado. É uma reflexão sobre a prática pedagógica e melhorar a postura, o comportamento e principalmente a capacitação e a entrega desses professores dentro de sala de aula, melhorar a sua vida profissional e a sua vida cotidiana. Para os educadores, as mudanças já começam de forma imediata. Eu sei que eu posso transformar pessoas. Eu sei que as crianças que estão comigo, os parceiros que estão comigo hoje, sairão de perto de mim melhor. Isso para mim é certo. Pelo menos pensar diferente. Entrar na sala de aula colocando-se como um verdadeiro professor, um verdadeiro educador que merece o seu respeito, a sua dignidade. O Fórum foi realizado pelo Sesc Senac.